oi o que vai ser hoje dessa vez eu vou fazer uma coisa assim bem facilzinha pra vocês darem de presente para as doninhas de casa porque todo mundo adora ganhar um paninho de prato né com barradinho assim bem simplesinho mas bem bonitinho e bem natalino e rápido porque não adianta a gente fazer uma coisa muito elaborada né pede muito tempo e a gente tem um monte de gente na família pra dar né então vamos a diferença aí ó olha só um barradinho com bordadinho e um bordadinho inglês acabou acabou e mais nada ó olha só não ficou bonito o design bonito ficou lindo não ficou diz que ficou ficou então quer aprender quer então vem bom dia pra quem é do dia boa tarde pra quem é da boa tarde boa noite pra quem é da noite ateliê Cláudio Velasco se apresentando para mais um passo a passo vocês podem comprar o tecido para pano de prato tá em loja de artesanato você pede você comprar metro tá ou você pode comprar o pano de prato já pronto aqui ó esse aqui custou saiu em média 2,50 cada um ó tá ele já está pronto já tá com um bainha do lado tá tudo certo aqui só vocês fazerem o pano de prato e o outro vocês compram metro e cortam esse pano de prato ele tem vou mostrar pra vocês aqui caso vocês comprem o método pano ele tem 41 por 70 tá 41 de largura por 70 de comprimento esse aqui já vem assim mas aí você já tem o tamanho caso vocês comprem em ele a metro o que nós vamos fazer gente pra fazer esse desenho aqui eu fiz o moldezinho tá vendo vou ensinar vocês a fazer esse moldezinho aqui como tudo gente não precisa fazer o molde inteiro você faz a metade do molde como aqui tem 41 tá você vai pegar dobra no meio ó dobra no meio e você vai fazer o molde só da metade você não precisa fazer o molde inteiro dos 41 cm você só vai fazer o molde da metade que é esse molde aqui ó a metade que você vai fazer pegou aqui ó certinho aqui cortou aqui ó ó vamos fazer aqui a metade pedaço de papel você escolhe qual a largura do seu barrado esse barrado aqui ele tem 14 cm de largura se você for daqui até aqui ó ele tem 14 cm vocês podem fazer mais largos ou menos aí tanto faz então seu papel tem que ter no mínimo 14 de largura que é esse aqui ó que é o meu mas vou fazer esse aqui ó esse aqui tá com 10 e meio tanto faz gente o tamanho que vocês vão fazer isso é do gosto de vocês ó vamos fazer a metade aqui ó a metade metade dele você pega 40 e faz uma folha de 20 precisa ser 41 né gente pode ser 40 é que esse aqui tem 41 ó fez aqui tá vendo o que que você vai fazer gente tem 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 nada para fazer aqui nada nada na dica de nada ó canetinha aqui aqui ó aqui eu desenho ó aqui você puxa uma linha para cá ó aqui você puxa uma linha para cá fazendo isso viu e aqui você faz uma indo lá em cima e parando aqui ó vendo ó faz isso e isso pronto chega aqui ó e corta ó cortou aqui ó e cortou aqui ó e cortou aqui pronto já fez gente ó aqui um barradinho só que que você vai fazer na hora de cortar esse tecido aqui gente vocês vão dobrar o tecido no meio ó vou botar aqui a faixa vou botar aqui a faixa preferência do lado avesso tá gente pra vocês fazerem a marcação ó dobrei no meio tem que ter a largura que total tá papel aqui ó ó vou marcar aqui vou vim com a canetinha aqui ó e vou marcar aqui ó marquei aqui venho com a tesoura e corto aí vai ficar assim ó tá então vamos lá já ensinei vocês a fazer isso aqui agora vamos fazer o barrado vocês podem fazer com qualquer tecido gente não tem que ficar esquentando muito a cabeça não tá qualquer tecido natalino vamos ver aqui qual que eu vou fazer fazer esse aqui ó esse vermelhinho aqui ó ó vocês só tem que prestar atenção gente se eles tem figura pra figura não ficar de cabeça pra baixo tá bom ó esse aqui tem figura então vamos fazer do lado do avesso né ó dobrou aqui ó aqui que é a dobra você vai botar a parte aqui ó assim mais em cima que aí não tem problema ó tá vendo aí você vai desenhar aqui ó esse modelinho aqui um risco é do lado avesso gente pronto então vamos lá vamos dar uma passadinha aqui ó pra esticar bem o tecido tá vendo como é que ele tá enrugado? se você cortar assim vai precisar errar então vamos passar aqui o ferro aqui rapidinho pronto agora é só a gente cortar ó ó pronto pronto já ficou aí já ficou aí viu? o barradinho feito ó o barradinho feito ó vá pute vupte né gente tá vendo? não precisa de régua nenhuma a gente inventa uma régua né? então vamos pegar o pano de prato bordado bordado inglês tira um pedaço dele pronto pedaço cortado ó vamos acertar o bordado aqui eu sempre acerto assim na régua ó o bordado fica direitinho ó bordado acertado primeiro a gente coloca gente o bordado vê qual lado tá? o lado mais brilhoso é o lado que vai ficar pra cima ó e essezinho aqui ele vem em cima tem que tapar aqui quando ele faz a curvinha aqui ó tem que tampar aqui ó assim ó viu? ó que rapidez então o que a gente prende primeiro? primeiro nós vamos prender o bordado aqui embaixo linha branca gente passar uma linhazinha aqui pra prender o bordado aqui embaixo tá? passar uma costura aqui ó vou passar e já volto ó depois que eu passei aqui ó a costura tá? marquei o meio aqui do pano de prato coloquei vim com a colinha pano que é essazinha aqui que a gente usa colinha pano passei nas bordinhas aqui ó ó e colei aqui gente eu fiz assim mas vocês podem fazer com acabamento aqui do lado vocês fazem um pouquinho maior fazem uma dobrinha aqui e fazem um acabamento pra quê? pra não precisar botar o viés eu gosto de colocar o viés tá? então eu não fiz acabamento aqui deixei assim mas se quiser fazer faz um pouquinho maior aqui pra você poder dobrar e não faz acabamento nenhum ele vai ficar só assim tá? ó passei a colinha pano quem quiser pode fazer com papel termocolante caso não tenha cola pano ou pode simplesmente vir aqui ó e passar uma costurinha bem pequenininha aqui pra poder segurar só o tecido tá bom? vou fazer o pontinho ó olha só os pontinhos olha a parte de trás tá? aqui ó se você não tem esses pontinhos pode colocar outro pontinho gente não tem problema nenhum faz do jeito que vocês acharem melhor isso aqui é bem rápido em vez de botar você pode botar um bordado inglês inglês não você pode botar um passafita um falso passafita aí vai dar cabecinha de vocês mas ó olha como é que é rápido tá? então vou bordar isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês essa é minha máquina ó esse pontinho que eu vou fazer esse pontinho aqui ó ó esse pontinho aqui é o pontinho de zigue-zague número 3 ó é esse pontinho aqui ó zigue-zague número 3 tá vendo? vou colocar nele ó só que aqui ele tá no 3 padrão no zigue-zague padrão eu não quero eu quero ele mais fininho então o que eu vou fazer? eu vou mudar essa sequência aqui ó aqui ele vai virar 6 vou aumentar pra 6 tá? e aqui ele vai diminuir ele vai vir pra 0,3 tá vendo? pronto já regulei a máquina pra fazer esse pontinho aqui ó tá bom? agora esse pontinho aqui eu só coloco no 55 aqui ó 55 e o que a numeração que tá aqui eu deixo eu não mexo nessa numeração são esses dois pontinhos que eu uso tá bom? é isso é um ponto de zigue-zague que eu mexo nele é o ponto de zigue-zague 0,3 que eu regulo ele de acordo com a espessura que eu quero tá? aí turma ó passei em cima passei embaixo tá? são vermelhos diferentes ó esse aqui foi um vermelho mais pro escuro né? e esse aqui foi um vermelho mais pro claro agora vamos fazer o que? passar o viés aqui em volta gente e praticamente terminamos quem não sabe passar viés dá uma olhadinha aí nos meus cards que tem como passar viés tá? isso aqui é muito simples você dobra ele no meio ó faz uma dobrinha aqui na ponta dobra pra cá ó vai marcando ele começa aqui ó corta aqui esse pedacinho aqui pra acertar e vem encaixando ele aqui ó tá? quem não quiser fazer não precisa mas tem que fazer as dobras aqui tá? esse aqui um pouquinho mais curto comprido aí você dobra pra dentro aqui também ó no caso você teria dobrado ele aqui pra dentro e teria passado uma costurinha aí não precisa passar o viés mas quem está fazendo com pano de copa comprado a metro tem que fazer essa bainha aqui tá? ó tem que fazer essa bainha aqui porque senão vai desfiar tudo aí quem não quiser fazer a bainha bota o viés então vou colocar o viés e já volto com ele terminado pra mostrar pra vocês segura aí terminei terminei bem gente olha só eu não tinha mais viés desse aqui pra colocar acabou o viés pronto então para eu não ter que parar o meu trabalho o que que eu fiz? eu fiz um viés mas não fiz viés que pode esticar igual esse eu fiz o viés com tecido reto o que que eu fiz? peguei o o tecido mesmo que eu fiz a aqui a barrinha tá? cortei peguei a tira o comprimento cortei duas tiras dessa aqui porque não daria pra fazer em volta medi 3,5 3,5 que é a largura normal do viés esse viés tradicional esse viés aqui tradicional ele tem 3,5 né? que são 35 milímetros então ele tem 3,5 com essa pecinha aqui tá? eu fiz o viés né? botei aqui dentro eu sempre fiz o viés passei aqui o viés sai certinho ó tá? o viés sai certinho aqui dentro e passei o viés então do próprio tecido gente não deixe de compartilhar não deixe de se inscrever não deixe de dar like de tocar o meu sininho pra ativar as notificações é entendeu? e posta aí embaixo comentários posta aí posta aí posta aí fala comigo que eu falo com tu me segue lá no Instagram também tá? ateliê Cláudio Velasco lá no Instagram vai lá e me segue lá no Instagram vamos ver como é que ficou agora ó então gente ficou assim olha que fofo não ficou mesmo? olha aí ó como é que ficou o viés passadinho ó tá? cantinho nitrado quem não sabe fazer viés gente dá uma olhadinha nos meus cards aí que tem ensinando passo a passo tá bom? como é que coloca viés bonitinho médiozinho e ruimzinho mas ficou bacana não ficou então? olha só estamos com duas dois paninhos de prato pro nosso Natal gostaram? rápido e fácil de vocês fazerem assim ó papo de vult como dizia o nosso professor Raimundo Chico Anísio eu vou ficando por aqui um beijo lindo no coração de todos vocês aí fui